Olá, meninas superpoderosas! Tudo bem com vocês, meus amores? Tudo bem, Tia Cris! Sabe de uma coisa, meninas? Eu tenho um presente lindo pra vocês. Vou pegar, tá bom? Peraí! Olha só que lindo o presente! Vou ajudar vocês a ver. Tcharam! O que será, hein? Que papatão! Uau! Uau! Que lindo! É um brinquedo! Um brinquedo de vocês, meninas! Olhem aqui! Olha aqui a florzinha, a docinho e a lindinha! Nossa, como será que é esse brinquedo? Que bacana! Salve o dia! Ajude as meninas a salvarem o mundo! Hum! Vamos abrir pra ver como que é? É da estrela! Olha aqui que legal! Olha, aqui também tem as meninas superpoderosas em ação! E aqui elas também estão lindas! Elas estão voando, ó! Se preparando pra voar! Que bacana! Parece que é um jogo de trilha, gente! Nossa, eu tô muito curiosa! Vamos abrir? Olha só que legal! Que grande! Que lindo! Uau! Olha só! É um tabuleiro bem grandão! Que gracinha! As meninas! O macaco louco! Professor e o tônio! Ah! Já sei! Quando cair nessa casinha aqui, do macaco louco, elas tem que voltar cinco casas! Mas quando cair no professor e o tônio, elas vão andar duas casas! Ah! Entendi! Aqui tá a roletinha! Olha só que legal! A gente vai obedecer a roleta também! E se cair no rosa, a gente vai andando até a casa rosa! Nossa, muito gostoso brincar, hein, gente! Nossa, eu tô ansiosa pra brincar, meus amores! Vai começar! Rolando a roleta! Uh! Muito bem! Começando então com a lindinha que já está na frente! Ela tirou a corzinha roxa! Andando uma casinha roxa! Agora vez a docinha! Docinho! Tchan! Roxo também! As duas estão na casinha roxa! E agora? Agora a florzinha! Vamos ver exatamente onde está! Está no verde! Aqui! Agora é a vez da lindinha! Gire a roleta novamente! Então vamos lá! Perca a rodada! Oh, não! A lindinha ficou sem jogar! Continuando com a docinho! Docinho tirou a cor de rosa! Andou bastante! Caiu no macaco louco! Volta cinco casas! Um, dois, três, quatro, cinco! Agora é a vez da florzinha! Florzinha foi para o amarelo! Agora é a vez da lindinha! Lindinha no verde! Um, dois, três, quatro, cinco! Muito bem! Lindinha na frente! Agora é a vez da docinho! Docinho tirou o roxo! Andou mais um pouquinho! Agora é a vez da florzinha! Amarelo! Tum, 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 tum! Passou na frente! Agora é a vez da lindinha! Tirou o roxo! Andou uma casinha! Agora! Tcham! Docinho de novo! O azul! Muito bem! Agora é a vez da florzinha! Florzinha tirou o roxo! Tchu, 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 tchu! A florzinha está na frente! Agora é a vez da lindinha! Amarelo! Agora é a vez da docinho! Volte uma casa! Ixi! Volte uma casa! Desse jeito a docinha não vai ganhar não! Caiu no macaco de novo o docinho! Volte cinco casas! Coitadinha da docinho! Mas vamos continuar! Agora é a vez da florzinha! Roxo! Tchu, 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 tchu! Uau! Ela andou bastante, hein, pessoal! Agora é a vez da lindinha! Azul! Mandou uma casa! E a docinho de novo! A amarelo! Muito bem, docinho! Continuando agora a florzinha! Florzinha tirou o rosa! Muito bem! Agora é a vez da lindinha! Rosa! Agora docinho! Rosa! Agora é a vez da florzinha! Azul! Muito bem! Agora é a vez da lindinha! Rosa! Uu! Opa! Olha aqui! Que engraçado! Tem uma flecha aqui! O que será que significa essa flecha? É um atalho! Ah! Então quer dizer que ela tem que vir pra cá! Mas acontece que a nossa amiguinha também tinha tirado aqui primeiro! Então vamos colocar ela aqui e vai vir pra esse azul! Muito bem! Agora eu entendi por que tem essa flechinha aqui! Tudo certo! Continuando então! Agora é a vez da docinho! Docinho tirou o rosa! Tchu, 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 tchu! Agora é a vez da florzinha! Verde! Lindinha! Amarelo! Docinho! Rosa! Opa! Agora sim, hein docinho! Agora vi firmeza, hein? Olha aqui! Tchim! Passou! Tá quase todo mundo perto! Nossa! Esse jogo está sensacional, pessoal! Florzinha! Tirou? Perca uma rodada! Continuando agora! É a vez da lindinha! Azul! Muito bem! Docinho! Volte uma casa! Florzinha! Azul! Tchul, 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 tchul! Rodada! Puxa vida! Lindinha! Você! Volte uma casa! Troca de lugar com outro jogador! Ah, ela vai querer trocar? Lógico! Com quem está na frente, não gente? Agora é a vez da florzinha! Azul! Agora é a vez da docinho! Perca uma rodada! Gire a roleta novamente! Para a florzinha! Azul! É a vez agora da nossa querida lindinha que vem para o azul! E ela está na frente, pessoal! Agora é a vez da florzinha amarelo! Agora é a vez da docinho amarelo também! Agora é a vez da nossa querida lindinha! E ela está no laranja! Agora gire a roleta novamente! Para a florzinha! Rosa! Quem está na frente agora é a nossa querida lindinha no verde! Gire a roleta novamente para a querida florzinha! Laranja! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Agora docinho! Docinho! Você! Sua vez! Roxinho! Vamos lá! Continuando! Lindinha! Troca de lugar com outro jogador! Ai, ai, ai! Você vai ter que ir para trás, minha amiguinha! Mas tudo bem! Continuando! Agora é a vez da florzinha! Perca a rodada! Agora é a vez da docinho! Joga de lugar! Troca de lugar com outro jogador! Está vendo como que as coisas são? É! Uma vez você está na frente e uma vez você está atrás! Continuando agora é a vez da nossa querida lindinha verde! Tcharam! Agora é a vez da nossa querida florzinha! E ela tirou o azul! Opa! Continuando então! É a vez da lindinha! E ela tirou o roxinho! Xiii! O roxinho é o macaco! Volta cinco casas! Um, dois, três, quatro, cinco! Agora é a vez do docinho! Docinho laranja! Docinho segue na frente! Agora é a vez da florzinha! Florzinha! Verde! Agora é a vez da nossa querida lindinha! Cor de rosa! Florzinha! Agora é a vez da florzinha! Agora é a vez do docinho! Verde! Docinho segue na frente pessoal! Quem será que vai ganhar agora? Agora é a vez da florzinha roxinho! Agora é a vez da nossa querida docinho! Cor de rosa! Docinho avança! Lindinha! Florzinha! Perca uma rodada! Florzinha! Troca de lugar com o jogador! Claro que ela vai trocar com quem está na frente! Agora é a vez da docinho! Docinho! Azul! Depois da docinho vem a lindinha com rosa! Isso mesmo! Agora é a vez da nossa querida florzinha! E roxinho para ela! Opa! Tirou o professor Tonio! Ande duas casas! Uma! Duas! Ei! Esse jogo está eletrizante! Agora é a vez da nossa querida docinho! Ande para o roxinho! Xiii! Docinho! Volte cinco casas! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! É o macaco louco! Quando cai nesse macaco louco é muito ruim gente! Seguindo agora a nossa querida lindinha! Vai para o roxinho! Muito bem lindinha! É a vez agora da nossa querida florzinha! Florzinha verde! Uhul! Florzinha sai na frente pessoal! Agora é a vez da docinho! Docinho azul! Agora é a vez da nossa querida lindinha! Roxinho para a lindinha! Opa! Professor Tonio ande duas casas! Agora é a vez da nossa querida florzinha no verdinho! Uhul! Dispara na frente! Agora é a vez da docinho! O azul! Muito bem docinho! Muito bem! Amarelo para a nossa querida florzinha! Que vai andando! Uhul! Opa! Amarelinho! Agora é a vez da lindinha! Cor de rosa! Agora é a vez da nossa querida docinho! Volcinho! Volte uma casa! Azul! Rosa! Rosa! Laranja! Rosa! 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 Roço! Troca de lugar com outro jogador! Aqui! Agora! Azul! Agora! Azul! Azul! Está chegando! Está chegando a hora da vitória pessoal! Volta a pouco pessoal! Atenção! Atenção! Perco uma rodada! Ô gente ação! Agora é a vez da lindinha! 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 Amarelo! Ai! Como não tem amarelo! A lindinha é a campeã! Êêêêê! Viva! Lindinha! Êêêê! Você está escrito nas regras! Quando não tem o amarelo! Mas você está na reta final E você tirou uma cor que não tem Você é campeão Parabéns, lindinha Você ganhou esse jogo super especial Porque vocês salvaram o dia The Powerpuff Girls Garotas super poderosas E para vocês um prêmio muito especial Olha só que legal Uhul E as meninas super poderosas Se despedem de vocês Tchau pessoal Se inscrevam no nosso canal E não se esqueçam de deixar o seu like Tá bom? Um grande beijo das meninas super poderosas Ushuuu